Fala família do cangaço eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo um grande favor para vocês. Se inscrevam no meu novo canal, o Historicamente Falando. Eu deixarei o link do mesmo no nosso primeiro comentário fixado logo aí abaixo. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o José Antônio do Nascimento soube da informação que tinha um cabo aqui na região, estava baleado. Então ele vem aqui, rasteja, captura, Lua Branca. Meu amigo levou Lua Branca, prendeu na cadeia. Lua Branca ficou preso. Prendeu mais quatro cabas, menino. Aí pronto, foi, vai para cá, vai para lá, a imprensa caiu em cima. Aí solta o cabo, solta, não sei quem, mata o cabo, mata o cabo. Não, transfere, transfere, transfere. Lua Branca começou a dizer quem eram os coiteiros. Ele começou a dizer, meu coiteiro é Isaías, meu coiteiro é Antônio Joaquim Santana, Coronel Santana. Os coiteiros de Lampião era esse, quem dava munição era esse. Aí abriu a boca, meu amigo. Aí o coronel pegou e disse, ei, mata o cabo aí, meu amigo. Então inventaram um plano para levar ele para Fortaleza, para fazer um depoimento em Fortaleza. Aí quando tiraram os cabas, na manhã do dia 5 de janeiro de 1928, no meio do caminho ali entre Crato e Barbalha, no alto do leitão, botaram lá os cinco cabalás e fuzilaram tudinho. E na hora de Lua Branca morrer, ele chorou. Ele disse, na hora que viu os caras fuzilando todo mundo, ele ficou olhando, ficou sustento. Aí matou um, matou outro. Outro correu, mataram lá na frente do sério. Matou outro. Quando ia matando João 22, ele chorou. Não, Lua Branca, isso mesmo. Quando ia matando ele, ele chorou. Ele disse, e agora quem é que vai cuidar da minha mãe? E essa foi a última palavra dele. Fuzilaram ele, jogado em buraco, jogado terra por cima. Não foi enterrado ele, porque os caras fuzilaram mesmo. Está enterrado lá no alto do leitão. Tem um documentário lá falando sobre o alto do leitão. Estão convidados também aqui no canal para olhar. Estão convidados, vocês vão lá. E hoje nós fizemos aqui um material. Hoje, José Quinto, só uma dúvida aí. Sim. Desses quatro aí que foram levados, tem a história de que um era inocente, né? Que era o vendedor de banana de pão. Só porque estava no meio, macho. Aí pegaram, levaram e ele pagou com a vida, né? E aí você fala um pouco, se você quiser, é óbvio. Em que a gente sabe, né? E também a questão das irmãs. As irmãs. Eles moravam no Juazeiro. E a proteção do Padre Cito, né? Isso, foi. Você vê, né? Primeiro, quando esses homens estavam no cangaço, Raimundo, mais velho, começou a sofrer pressão da polícia em Carerizinho. Lá, ao lado de Carerizinho, não é na cidade, viu? É no Cite do lado. A polícia foi lá e ameaçou esses cabos. Então eles foram para onde morar em Juazeiro. Igual o Lampião fez, essa família do Lampião. Foi para Juazeiro. Chegando em Juazeiro, eles ficaram lá um bom tempo morando lá. E os Marcelinos fizeram roubo. Tudo indica que eles participaram de um assalto aqui na Paraíba. E mandaram dinheiro para Raimundo, que era uma vez sustentar o povo. Porque não tinha, não tinha como viver. Então, aí, souberam que esse dinheiro chegou nas mãos. Um dinheiro de roubo chegou nas mãos de Raimundo. E a polícia foi lá. Prenderam o Raimundo. Pegaram o Raimundo e levaram para onde? Para Salgueiro. Ele ficou preso lá. Estrupiado o homem. Jogado em uma cadeia. Ficava jogar vaga de sal. O diabo ia apê. Apê, apê, apê. Porque ele era irmão do cangaceiro. Quando Raimundo saiu, ele ficou numa depressão forte. E, em decorrência disso, ele nunca mais teve uma saúde boa. E ele faleceu. Aí começou a desgraça. As irmãs dos Marcelinos se casaram. Outros foram embora. A família caiu. Quando o bando de cangaceiros foi formado, que houve esse fogo aqui, ainda ficou cinco cabas. Como eu falei de gengibre, o gengibre foi-se embora com mais outros cabas. Outros foram-se embora e se juntaram o bando de Lampião. Sebastião Cantão, que é parente aqui do nosso amigo João Paulo, também andava com os Marcelinos. Então, ele foi para onde? Para Chico e Chipota com as Guaridas. Então, ele foi para lá. Então, o bando se dizimou, mas ficou cinco. De acordo com a história, esses cinco, só a lua branca era cangaceiro. Os outros eram meninos de recado. Era Joaquim Gomes. Era Joaquim Gomes. Pedro Gomes. E, possivelmente, pode ser até meus parentes, né? Eu já fui atrás desse pessoal, que é os Gomes aqui da terra. Meu nome é José Francisco Gomes, né? Pode ser que seja até parentes. Eu vou pesquisar isso. E tinha Pedro Miranda, Raimundo Miranda e Manuel Toalha. Toalha. Esse Manuel Toalha é o que vocês estão perguntando. Que era um garçom, andava com uma toalhazinha aqui, na hora de servir lá em Barbalha, né? Era um garçom. Ele vendia coisas aqui no pé da terra, saia com seus balais de coisas, saia vendendo rapadura, doce, alguma coisa que ele fazia. Ele sempre tinha uma toalhazinha no ombro e o nome dele era Manuel Toalha. Esses aí, tudo indica que eram meninos de recado, mas estavam, né? Com gente que não enfrentava com cangaceiro. Então, quando eles foram pegos, os quatro, junto com Manuel Marcos, uma branca, foram presos e levados para a cadeia de Barbalha. E lá ficaram presos, mas aí, rapaz, foi complicado. Porque se solta um, e se ele sabe quem eram os coiteiros, tal, os cangaceiros, aí eles dê tudo. Então, era uma queima de arquivo. O Alto do Leitão foi a maior queima de arquivo do ano de 28. Inclusive, no seu canal, eu acredito que é o amigo Leandro Cardoso. Tem, tem uma fala sobre a prisão deles lá, você já filmou, acho que, de lado, de onde eles ficaram presos. Da cadeia. Da cadeia, é mesmo. E no cangace, na literatura, isso é considerado um crime, né? Porque ele estava já na tutela do Estado, né? Ele já estava na tutela do Estado, então isso foi um crime do Estado. E eles estavam presos. Se eles tivessem sido perdidos, se tivesse havido um confronto entre eles, se eles tivessem sido mortos, mas eles foram barbaramente assassinados mesmo, amando... Tem um julgamento. Sem julgamento, sem defesa. Ele ia fazer um depoimento. Aí imagina aí, a pessoa vai fazer um depoimento e amanhã é cusilado. No começo do dia, já é cusilado. A minha dúvida é que a gente sabe que essa morte dos Marcelinos foi uma queima de arquivo, mas de onde partiu essa aula? É isso que fica a encosta, que a gente não tem na literatura. Nós não temos porque as pessoas têm medo de dizer e de escrever. Mas quem eram os contentados da época? Eu vou ter. Isaías Arruda, o coronel Santana. Tem mais alguma diferença? Não tem. É porque as pessoas têm medo de dizer. Aqui em Jardim, existia um grande coronel também, chamado Coronel Doudé, que teve um lampião na casa dele. Era prefeito na época? Era prefeito. As pessoas têm medo de dizer o nome dos coronel. Para quê, meu Deus? Nós já está com 100 anos isso. Vamos parar com isso. Então, as pessoas têm medo. O fogo das Guaribas aconteceu por causa das raposas de Jardim, que fizeram o pacto do mal. Quem eram as raposas de Jardim? Ninguém diz o nome, mas diz as raposas. Que doutor Napoleão Tavares Neves escreve, mas não diz o nome. Então, quem eram? É esses que eu acabei de falar o nome. Eram eles. Sim, tinham vários coronéis. Vários coronéis dessa região, né? Então, as pessoas têm medo, Adriano, de quê? Ah, não, eu trabalho, não sou concursado. Se eu falar do avô de não sei quem, que é um prefeito, que é não sei quem, pode ser que ele me atrapalhe no meu serviço. Ah, mas eu conheço não sei quem que pode achar ruim, porque eu gosto muito dele, vai perder a amizade. Vamos parar com isso, mano. O cangás já passou, já é história. A história nossa está apagada por causa disso. Agora, vai nos Estados Unidos, que você vai ver um trilhão de filmes de faroeste. E lá o povo faz filme todo ano de faroeste, porque ele valoriza lá. Aqui nós não valorizamos as mortes, não. Nós estamos aqui fazendo um material histórico. Não é para valorizar Lampião, não. É para contar as vítimas, que nem eu falei aqui. Pesveira foi sequestrada aqui, ó. Vamos valorizar nossa cultura, rapaz. Para ser sincero, aqui começou o ano de desastre de Lampião. Não vou dizer que foi por causa da morte de Pesveira, não. Mas o azar do ano foi em 1927 para Lampião. Ó, para você ter uma ideia, Lampião depois daqui foi na Empoeira no dia 3. E lá ele sofreu uma dura derrota e perdeu o cabo a Mosgueiro lá na Empoeira. Na Empoeira. No dia 11 de maio de 1927, Lampião estava na Apissarra e foi passando entre o Custódio e Porteira. E encontrou com a volante de Arlindo Rocha e perdeu mais dois cabos. Houve no famoso fogo do Custódio, que nós temos o material aqui. No dia 15 de maio, três dias depois do fogo do Custódio, Lampião vai em Iraúna na Paraíba e tenta invadir lá, novamente sofre outra derrota. Já são três derrotas. E para fechar o âmbito com chave de ouro, ele vai para Mossoró. E vai escorraçado. E sai escorraçado, mas ele sofre. Ele fez uma das maiores coisas nesse ano de 1927, que foi o fogo da Macambira. Que eu escrevi um artigo e mandei para esse cabo aqui, que vai estar no livro. Lampião. É isso mesmo. Se Deus quiser, a partir de dezembro ou janeiro, é uma honra, porque a gente cobre tanto com um livro seu, que já vem aí pesquisando há 12 anos, e até que fim vai sair um artigo aí. Um artigo. É escrito por você e é inédito. E acredito que todos que estão nos assistindo vão gostar. Eu que fico muito feliz de você estar participando dessa coletânea. Eu quem agradeço. E para entender o que nós estamos falando aqui, desse fogo da Macambira, fogo de roda, o que é isso? O que é isso? Pronto. Você vai adquirir o livro com o Adriano, lá vai estar o livro. E lá eu conto o fogo do roda. Que Lampião deu um baile na polícia do Ceará, no estado do Ceará, com mortes e feridos e muita deserção de cangaceiros. Então, aí é outra história. Nós não podemos se aprofundar tanto, porque aqui o material é aqui. Se a gente for falar do roda, já é outra história. Mas fale com o Adriano, entre contato com ele. Eu vou botar o número aqui embaixo. Caso vocês queiram conhecer uma grande vitória que ele teve aqui também no Ceará, entre contato, pegue o livro e você vai descobrir. Ok? Mas já é específico aqui, essa gravação que você veio fazer aqui. nas cacimbas, é importante que o público saiba que tem um livro, né? José Peixoto de Boniveras, um amigo do professor Pereira, é editor e esse livro está disponível. É uma obra difícil, muito rara de se encontrar. Você até pouco tempo já tem, mas queria um comigo. E aí Pereira fez, até João adquiriu. Então, às vezes que quiserem, busquem. E também tem Lampião, um estado maior do cangaço. E alguma coisa, é no livro do Joarivar Macedo, é Império do Bacamar, que você vai encontrar, mas não tão específico como o livro do José Peixoto Júnior. Na verdade, esse tema, ele precisa de uma cobertura maior. Ele tem pouco sobre ele. Tem muito mais para explorar ainda. Como você vê, tem coisa que eu falei aqui, que não está no livro de Bom de Véria e Seus Irmãos. E eu fiquei aqui só olhando. Não sei se não, não li não. É porque ele sabe. E é porque tu leu, está com quanto tempo, João Paulo? Estou com oito dias. Eu li e me impressionei, porque a gente é da região. E eu já tinha visto algumas histórias, mas ele é muito claro, ele é muito objetivo. Mas eu achei fantástico. Eu falei com o professor Pereira, porque é tão menino do autor. Eu entendi em contato com o pessoal que conhece a gente lá do Caribe Vim, achei fantástico. É um livro realmente... Descobriu que é parente de Cancão? Isso. Sebastião Cancão, né? Isso, Sebastião Cancão. E falar em Cancão, você nos explicou ali, mas não filmou. Por que esse nome Cancão? A família Cancão, ela é daqui do pé da serra ali, da serra de Entrebrejo Santo, Riachão, Missão Velha e Porteira. É o pé da serra, do Araripa ali. E durante a seca de 15, a família escapou matando bichos nativos, fazendo caça. E eles não perdoavam não. Se eles fossem no mato, na volta eles traziam pelo menos um Cancão. Então eles quase que acabaram com o Cancão lá da Chapada do Araripa. E essa família ficou conhecida como os Cancão. E é a família dele, né? O Cancão é uma ave da nossa serrada aqui. E a gente não costumava matar para comer. Na infância a gente matava passarinho, né? Porque a gente não faz mais isso. Até pelo que eu achei mais lógico. Mas a gente matava Sabiá. Sabiá não, Sabiá não. Matava... Teto Vichos. Geralmente... Rolinha. Rolinha. Não lembro mais. Nambu. Nambu. Asa Branca. Nambu, Asa Branca. Mas o Cancão a gente matava não. Por quê? Porque o Cancão ele é tipo um Acauã. É isso. Acauã é um passarinho de mau goro. Quem é que vai comer um passarinho de mau goro? Porque quando no sertão um caba vai matar o outro. Ou vai ter uma grande briga de família. Ou vai acontecer uma coisa muito grande. Os cabas dizem. Bicho, Cancão vai piar. Sabe por quê? Porque é um ave de mau goro. Quando a Acauã canta, morre alguém. E tem o Razão Mortaleca. É. Os filhos que estão fazendo a mortaleia ali. Tudo da nossa infância. Da nossa crença. Da nossa mitologia. Fazer uma ênfase aqui. Nós estamos em terras indígenas. Aqui os carilhos, monosos. Chocóis e Minnaúis. Minnaúis. Como está muito bem escrito no livro de Abelardo Parreira. Cangaceiros. Fanáticos e cangaceiros. Não. Sertaneiros e cangaceiros. Ele cita que essa região aqui houve muitas etnias. E a Adriana acabou de falar. E eu me lembrei mesmo. Estamos em terras indígenas. Estudadas. Pouco conhecido. E pouco registrado. E vamos aproveitar o nosso clima de alegria. Porque é um clima pesado fazer o fogo das cacimbas. E nós vamos se despedir com essa alegria toda de vocês. Viu? Vamos comer aquela em capoeira. Pronto. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Amém. Amém.